Ok, vamos lá em Chester, Bayern de Munique, Juventus e Barcelona. Vamos aí procurar. Pá, 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 pá. Será que você tem que botar lá bem? Senta mais uma vez. Vem, contá-los no adversário, hein? Os seguidores deixam para o seu grande potencial. Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá. Sim, meu Deus, parecia o banal de contigo em Israel. O que é da trancada, meu Deus? Ah, Ronaldo! Acho que é claro, né? Acho que é claro, né? Acho que é claro! Meu Deus! Acho que é claro, né? 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 Ufa! Tá com a mamãe! Tá com a mamãe! Tá com a mamãe! Tá com a mamãe! Morata! Tem dúvidas de marcação, cara! É isso! É isso! É isso! É isso! Tem dúvidas! Obrigado. 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 Olha o que você fez. Eu só faço castanha. Eu só faço castanha que não soma pau. Tchau. 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 Obrigado. 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 Está bem confusão. De ver a área. Obrigado. Penalty. What the fuck? Penalty. Penalty. O senhor já tinha acabado. Estás me disse que eu pensava sempre que eu tinha vados os 94. É até um gajo marcado. Que roubo ele. Que roubo ele. Oh meu Deus que roubo ele. Oh meu Deus que roubo ele. Oh meu Deus que roubo ele. Porra. Porra sério. Há. Ah. 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 Vamos lá.